Mude, você vai no avanço? Vem André Velho, e o cara? O cara do papo do livro, tá ligado, né mano? Tá ligado, né mano? O cara da fulgaria! André Mendes tocando pra todas as novinhas que é viciada em pau Oi, toma pi, toma pi, toma pi, toma pi, toma piro de Natal Toma piro de Natal, vai, toma piro de Natal Toma piro de Natal, toma piro de Natal Quer curtir? Quer fuder? Vem pra cá, vem! Eu vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Eu vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Que delícia André Mendes lançou pra essas novinhas Ela senta na pica, ela pula na pica, ela quica na pica, rebola na pica Que delícia, que delícia Ela senta na pica, ela pula na pica, ela quica na pica, rebola na pica Ela senta na pica, rebola na pica, ela quica na pica, ela senta na pica Que delícia André Mendes e o cara O cara do barulho é limpo, tá ligado, né mano? Tá ligado, né mano? O cara da porcaria Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra André Mendes tocando pra todas as novinhas que é viciada em pau Oi, toma pi, toma pi, toma pi, toma pi, toma pi, toma piro de natal Toma piro de natal, vai, toma piro de natal Toma piro de natal, toma piro de natal Quer curtir, quer fuder? Vem pra cá, vem! Eu vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Eu vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Vou mandar e tu vai sentar, 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 sentar Que delícia André Mendes lançou pra essas novinhas Ela senta na pica, ela pula na pica, ela quica na pica, rebola na pica Que delicia, que delicia Ela senta na pica, ela pula na pica, ela quica na pica, regola na pica, ela senta na pica, regola na pica, ela quica na pica, ela senta na pica